O Atlântico 4! Tá rolando o chãozão? São Paulo. São Paulo. São Paulo. 5h15 da manhã. 5h15 da manhã. Partiu USP. Pronto. Ah, já tem gente acordada também. Quer participar do nosso vídeo? Olha, saiu bem. Pego no flagraão e saiu bem. Só treinar onde? Lá na USP. 5h28. Animação. A gente tá fazendo mais nada. Tá mais animado. Chegamos na USP. Comido na USP. Que aqui não sei o que. Só corredor. A galera já tá como. A gente vai fazer o treinão da ASICS. Nova Blast 4. Obviamente estamos de Nova Blast 4 aqui nos pés. Sim. E tá escuro ainda. É porque na verdade eu acho que começa oficialmente às 6h. A produção tem que chegar antes. É. A gente tem que se arrumar antes. A gente ouve de que carona. Nossa Uber. Nossa Uber e Camila. Já atura a gente ontem e tá aturando a gente hoje também. É. Tô animada gente. Vai ter muita gente que falou que ia vir aqui hoje. Que gosta de mim. Espero que seja verdade. Tchau. 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 O que que a gente não faz pelo trabalho né. Pela esposa. No caso. Tchau. Larguei aqui no pelotão do 4 e 30 com a Adriana. Tchau. Que pra Adriana a 4 e 30 deve ser uma. Zona um aí. Um trotezinho solto. É o treino mais tranquilo, né? É o treino mais tranquilo, né, gente? Mas bora lá, hein? Bora lá com a gente! Adriana, Nova Blast 4 para 4,30 funciona também? Vai bem? Super funciona! Eu sou uma das lovers que adora o Nova Blast. Só recuperando meu fôlego aqui. Curiosidade da sua época atleta de performance mesmo. O que era uma semana com um volume puxado, assim, em termos de quantidade de quilômetros? Quanto você já chegou a rodar aí para uma preparação? Eu cheguei a rodar para uma preparação de maratona 220 por semana. Jesus! Dá uns 35 por dia. E sua melhor marca em maratona hoje? 12,29. Tá vendo, gente? E uma coisa que eu acho que o pessoal se engana muito, mas faz muito volume e intensidade baixa? Ou é só porradaria mesmo? É, depende da época, né? Quando o volume está muito alto, a intensidade é um pouco mais moderada. Pelotes de 4,30 rolando aqui na USP. Tá geral de Nova Blast 4. Como amanhã eu tenho 28, eu vou parar de fazer graça aqui e vou daqui a pouco pegar a minha esposa mesmo, Adriana. Obrigado aí, hein? Valeu, galera. Valeu. Olha quem tá aqui. Olha. Olha quem tá aqui. A gente saiu tipo largada mesmo. Sim. Teve contagem regressiva. Aqui é 5,30, né? Aqui é 5,30. A Adriana tava soltinha pra 4,30. Ah, não, certeza. Falou que já corria 220 quilômetros em semana de pico. Segredo dos campeões. Volume. Me fale sobre Nova Blast 4. Olha, a gente acabou de fazer um teste ali. Ela... Cadê elazinha? Cadê elazinha? Tá aqui. Vem cá, vem contar as experiências no piso molhado. É. Dá um sprint, se vira. Manter você, acompanhar vocês é muito difícil, gente. Mas você desceu no piso molhado e acabou. Buraco. É. Tá melhor. Eu tenho o Nova Blast 3. Esse aqui é muito estável. É demais. Eu adorei, amei. Eu tô achando esse aqui mais firme. É o tipo de cena que eu gosto. Eu prefiro mais firme do que mais macio, sabe? Não é aquele foco, né? Falando em segurança e firme, a gente tá o quê hoje aqui, ó? Gooder, meu filho. E com a nossa outra Camila aqui. É. Agora eu pareci. Fala aí, qual é a boa do Gooder? Óculos perfeito pra corrida e deu match com a ASICS. É verdade, ó. Inclusive, se era um match que já existia lá fora e está sendo agora implementado no Brasil, tá? E aí você pode o quê? Trabalhar todo o seu tom. Faz que nem eu. Venha num tom só. Coisas boas atrás. Atraem coisas boas. Exatamente. Quebrando a tradição, dessa vez em território nacional. Ninguém tá com passaporte hoje, né? Dani, vocês já devem ter visto o Dani em alguns vídeos aqui. Diretor de produtos em América Latina da ASICS. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a entressola. A gente tá no treinão do ASICS Nova Blast 4 aqui. Qual foi a grande novidade? Você acha a questão de estar mais alto? Ou a questão do eco? Não sei, responsividade, peso? O que você elege aí o primeiro ponto mais diferente? Prazer em recebê-los aqui no evento. É o nosso primeiro review em movimento aqui. Então é uma inovação no canal. Fico feliz. Falar um pouco da entressola do Nova Blast. Ele teve alguns updates bem interessantes. Quando você pensa até na própria geometria do produto, ele tá com a base um pouco mais larga. Cara, eu meti em casa com régua, né? Aí você vê que bem no antepé ali, né? Isso, isso. Um pouquinho mais larga e isso, cara, dá realmente bastante mais estabilidade. É o Nova Blast mais estável que a gente lançou até hoje. E mesmo que você olhe só por baixo, como você fez com a régua, se você olhar um pouquinho mais em cima, a geometria, ela também abre um pouquinho antes de fechar. Isso também ajuda. Na frente do tênis, quando você olha de cima pra baixo, ele parece estar maior, ele tem uma abertura, mas depois ele fecha. Depois ele fecha um pouquinho, né? Isso, isso. E isso deixa ele bem estável. Então a gente fez toda essa geometria pra dar estabilidade e seguiu com a propulsão, né? Do calçado. E o componente mudou também. Vamos ver se a gente consegue falar o nome do componente correndo. Flight Phone Blast Plus Echo. Exatamente. É difícil até pra ele. Flight Phone Blast Plus Echo. E ele, então, além de toda a responsividade e amortecimento que a gente já tinha na versão anterior, agora ele tem também todo o componente sustentável, né? Nós fomos a primeira marca a rotular a pegada de carbono dentro dos calçados pro consumidor. Essa transparência pra gente é super importante. Aproveitando, vamos pra Tóquio. O Dani vai pra Tóquio. Inclusive, eu vou parar porque ele tem longão hoje no meu amanhã. Mas qual o seu tênis de prova aí? Já está escolhido? Cara, estou escolhendo ainda. Eu estou entre o novo e o Super. Vou levar os dois na mala. Eu estou nessa dúvida também. Inclusive, amanhã eu vou fazer meu longão do Super Blast. Vai ser o... Legal. O Grand Test. Boa, boa. E vou... Deixa o Dani treinar porque o longão dele é hoje. E aí não vamos atrapalhar o longão dele pra lá em Tóquio e todo mundo fazer bonito. Vamos juntos. Valeu, Dani. Valeu. A gente está aqui com o Flávio, gerente de produtos da América Latina. Falar um pouquinho sobre cabedal de Nova Blast 4, Flávio. O que você pode comentar de que teve de evolução, de diferença? E às vezes até o que a gente pode esperar, sei lá, pro Nova Blast 5. O que pode vir de novidade? Bom, vamos lá. Falando um pouco especificamente do Nova Blast 4, né? De você, Luiz, deve estar percebendo muito bem. A gente está aqui fazendo a sua corrida matinal, né? Aqui do Nova Blast. Mas falando um pouco aqui do cabedal, né? Um cabedal que a gente melhorou muito comparado com a versão 3. Então é um cabedal que dá uma sensação melhor de conforto, tá? Então, a ideia é você não semente sentir aquele conforto que sempre a gente traz na entressola. Flycom Blast Plus, Eco. Mas também fazer essa tecnologia ser também aprimorada no cabedal. Então, a gente traz um cabedal também inspirável. Um cabedal que ele é leve. Então, com certeza, todos que são fãs do Nova Blast 3. Vai continuar a Amanda, né? Vai continuar a Amanda 4. E eu acho que o Nova Blast... As pessoas perguntam muito, né? Nova Blast ou Nimbus? Cara, são tendas completamente diferentes. São pegadas diferentes. E são cabedais diferentes. A gente está falando de cabedal... Cara, o Nimbus, ele parece até um sock fit, assim. Ele parece uma meinha quando você veste ele. E o Nova Blast 4, ele já é um cabedal um pouco mais estruturado. Respirável também. A gente treina no Rio. Nunca tive problema de esquentar. Então, quem amava o 3, queria um tênis um pouquinho mais firme. Nova Blast 4 tá lindo. Não, o 4 tá demais. Acho que, com certeza, convida a todos, né? Pra provar a nova versão do Nova Blast. Loja da ASICS tem esteira. Você pode ir lá no Bruno Covas também, experimentar na ASICS House. Exatamente. Também, falando aí, pra galera do Rio aí. O Barra Shopping também. Rio Sul. A gente tem a loja da ASICS. Com certeza lá, vocês vão ter uma experiência muito boa. E, claro, também, aqui falando mais de São Paulo, né? Morumbi e Oscar Freire. Também, a gente traz essa gama completa aí. Os modelos de running. Isso aí, pessoal. Flávio, quando será nosso próximo encontro com o Flávio Internacional ASICS? Vocês vão convidar a gente pra onde? Take control of your own life. Right now, every mistake Makes you feel like a fake. Take control of your own life. Without any thought, I keep moving on. I don't even care if my soul is gone. So many words that I should have said. Realmente, já é uma dificuldade pra essa pessoa fazer treino aqui na rua. As pessoas param, vai tirar foto e tal. E, sem nada, né? Acho que você é Big Brother. Não. Júlia, seguinte. Queria que você faça um pouquinho das impressões que você teve desse treino aqui com o Nova Blast 4. Fala pra nós. Segura o microfone, fala aí. E, gente, bom que o meu marido tá me ouvindo, tá tudo certo. O Nova Blast 4, graças a Deus, continua, então, do 1.3, que eu tenho esse treino, né? Que eu sou muito fã do 3. Eu quero me deixar isso aqui. Bem-vindo o 4. O Daylor é, talvez, ainda melhor. Eu acho que ele tá mais firme, que o restante firme. E, mais importante, ele vai ser um tênis versátil. Tipo, agora, eu vou virar São Paulo. Vou ficar até terça aqui. Vou estar no Viraporta, essa feira, inclusive. Até lá. Vou fazer o longa amanhã. Vou fazer tira terça. Isso é o nosso Nova Blast. É o tênis que serve tanto realmente. Realmente. Eu até passei a hoje, com São Paulo, não ia passar por aí. Fiquei muito confortável. O outro, o Jogla Guder, também, tá aqui no evento, gente. Vocês experimentaram. Gente, é maravilhoso. Vocês correm. Eu faço tira com isso aqui. Não mexe, não sai do lugar. É bonito, né? Antes ficar, antes ficar. A gente é muito melhor, né? Tamo aqui, no pós-treme, na resenha. E um dos melhores feedbacks que eu já escutei no Nova Blast, porque ele já ganhou um lugar numa maratona. Isso aí. Eu decidi que eu vou comprar o Nova Blast 4 pra fazer a minha primeira maratona. e será em Buenos Aires em setembro. Olha, chique. Chique, Fina. Tem vídeo lá no meu canal. A gente já fez um vídeo. A gente correu lá. Bem bacana. Eu já assisti. Um vídeo. Inclusive, eu queria dizer que eu vim aqui hoje porque eu não sei o que você não viu. Ai, desculpa. Estamos aqui com uma certa dona Asics também. Constança, maravilhosa. A pessoa mais chique da dona Asics. É. E vai ser melhor ainda. Então, vamos conversar. Nova Blast 4 chegou, chegando. Graças a Deus. Super amado. Aprovado. Provavelmente por mim. Super aprovado. O que é mais que a gente pode esperar agora pra esse primeiro semestre de 2020? Isso. A gente tá no meio das ações do lançamento do Nova Blast 4. Ainda vão rolar mais algumas ações no próximo mês aí. Além disso, a gente já começa a falar do Nimbus 26. Então, vai ter algumas ações tanto na Asics House como em parceria com alguns clientes e linkando com as lojas da Asics. Isso vai rolar por vários meses, né? A partir de agora. A gente vai ter a Golden Run de São Paulo dia 26 de maio. depois em julho 14 de julho temos a Golden do Rio e aí no segundo semestre na véspera das Olimpíadas temos o grande lançamento do Metastreet Ah, o Metastreet novo. Super aguardado. E depois a gente vai ter o super lançamento do Super Blast 2 que também é um tênis que todo mundo tá esperando, né? É, é meu favorito, na verdade, né? Tô até na dúvida se eu vou fazer a Maratona de Toca com o Nova Blast Super Blast. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho um tempinho pra ter esse dia. É, então é isso, pessoal, obrigada. O venho de 2024 já começou, mas que seja tão incrível que eu tenha presente. Obrigada, Júlia. Obrigada por hoje também que foi um treinal incrível aqui na USP. Delícia. Muito obrigado. Outro homem, outro homem. Matheus. Com a letra B, com a letra B, com a letra B. Com a letra B, com a letra B. Com a letra B. Com a letra B. É Guilmar do Santo, mas. Você não viu, mas eu vi, mas... Nossa, que ridículo isso, né? Ah, foi ele que lavou com o café na mão, não foi? Ele tava ficando com o café na mão, eu fiz, de verdade. Oh, bate-papo do Maré, galera, bate-papo. Graças a Deus, parabéns ao seu caso, parabéns a todos. Tchau, tchau.